E o vídeo aqui hoje vai ser na loja Rennes. Gente, vou mostrar pra vocês nova coleção. E é claro que aqui hoje a gente vai ter tour e provador. Olha só como os manequins estão lindos. Já peguei aqui, gente, vários lookzinhos, tá? Pra gente ir pro provador. Mas antes, vamos fazer um tour aqui pelos calçados. Não tá tendo muita promoção não, tá, gente? O que tem é isso aqui, ó. Eu achei muito bonita e o valor tá ótimo, R$ 49,90. Essas rasteiras das tiras mais finas, amarelas, sabe? Super verão. Essa daqui também é bem bonita. O valor R$ 59,90, olha só. Gostei, tá? Esse dourado, uma rasteira mais arrumada. Gente, esse modelo de escarpão aqui tá super em alta. Olha só como ele é lindo. Esse tom de vermelho tá perfeito, tá? O salto mais baixo, fino, o valor R$ 179,90. Esse vermelho, vernizado, acho lindo. Para as mais básicas que querem conforto, olha só esse tamanco como tá bonito. O valor dele R$ 119,90. Tira mais grossa, salto grosso e baixo. Muito bonito, gente. Pro dia a dia ele é ótimo. Essa sandália aqui é a sandália da avó e da mãe, né, gente? Quem não tem a mãe que tem uma sandália dessa? Todas nós temos. Eu acho muito bonita, muito confortável. E eu tenho uma dessa. Só que a minha, gente, é na cor branca. Eu adoro ela. Super confortável. Dá pra usar super no dia a dia. O valor R$ 119,90. E é um modelo que nunca sai de moda, né, gente? Ó, do vermelho vai ter o preto desse escarpão. Eu prefiro o vermelho, que eu acho mais estiloso. Mas o preto também tá bem bonito, tá? Gente, olhem só isso aqui. Eu apaixonei com esse laço desse escarpão. Que estilo, hein, gente? Que calçado feminino. O valor R$ 199,99. Olha só esse aqui no veludo, né? Salto fino, mais baixo, né? Ai, gente, lindíssimo. Amei esse escarpão. E claro que tem os tênis, né, gente? As loucas e apaixonadas por tênis. Aqui tem esse que é muito bonito, tá? O valor dele R$ 159,90. A combinação dele é o branco com esse solado marrom. Esse daqui mais basiquinho do que esse de cá, tá vendo? Todo branquinho, sem detalhe. O valor R$ 139,90. O preço tá até bom, né, gente? R$ 139,90. Gostei bastante. E esse preto com branco, né? Hum, não gostei muito. Mas enfim, o valor R$ 179,90. Vamos para as bolsas. Essa daqui é uma inspiração Chanel, né, gente? Olha só como ela é linda. Toda no metal acê. Gente, que bolsa perfeita. R$ 179,90 preta. Até a correntaria dela tá preta. Essa daqui é uma bolsa média, né? R$ 179,90. Essa daqui é toda encorpada, tá vendo? Tem essa outra bolsinha menorzinha. E, gente, essa daqui é menor do que a primeira que eu... É maior do que a primeira. A outra é média e essa daqui é maior. R$ 219,90. Bonita, mas eu prefiro a média. Ai, gente, que tchutchuca essa bolsa. Que bonita, né? Amei. Toda estruturada, menorzinha. O valor dela aqui, gente, R$ 179,90. Olha só como ela é bonita. Ai, gente, gostei, tá? Estilosa ela. Daí, vamos ter essa daqui, modelo baguete. Não gosto muito, não acho bonita. Principalmente esse material dela, eu não gosto muito, não. Mas, enfim, pra quem gosta, né? Temos essa opção aqui. E, gente, vamos agora pra essa outra bolsa aqui. Preta menorzinha também, toda estruturada. Olha só isso aqui. Eu queria tanto a branca dela, gente. Só que eu não encontrei aqui. A alça dela é dourado. Um dourado bem vivo, né? O valor R$ 159,90. Bem bacana, tá, gente? Pra quem gosta de bolsa menor, como eu, pra sair à noite, ela é ótima. O tamanho é ótimo. Essa daqui, eu achei super fofo esse cadeado que ela tem aqui. O valor R$ 199,90. Achei muito bonita. Também toda estruturada, né? O tamanho dela é um tamanho médio. E agora estamos aqui no provador. Gente, olha só esse look. Apaixonada com isso aqui. Esse daqui, gente, eu falo que é o short da Rica. Por quê? Primeiro, vou mostrar a blusa aqui, tá? Gola alta. Tem esse babado aqui na manga. Que eu achei muito bonito esse babado. Toda canelada, né? E manga longa. Branquinha, muito bonita. Mas, enfim, gente. O short é o short da Rica. Por quê? Porque ele tem a cintura alta. Tem bolsos. E ele também, nas pernas aqui, ele fica mais solgadinho, né? Aquele short que fica apertando, tá vendo? E ele já vem com esse cinto, gente. Que tudo, né? Já vem com esse cinto. Então, eu gosto porque uso com short e uso com outras peças também. A modelagem desse short é perfeita. Eu amei. Eu fiz essa combinação aqui com a blusa branca, né? Porque o short tem essas cores mais claras. Então, com o tom branco fica mais bonito. Atrás, ele fica assim. Ele é perfeito. Gente, isso aqui também, na minha opinião, é o look da Rica. Parece um vestido, mas é uma saia e uma blusa. Eu tive que pegar o tamanho maior da saia porque não tinha o meu tamanho. Mas, enfim. Ela é perfeita, gente. Olha só isso aqui. Todo nesse material acetinado, né? Que tá super em alta. A blusa também, né? Eu gostei desse nó que ela tem aqui na frente. Aproximar pra vocês verem. Tá vendo? A saia tá um pouco folgada na cintura. Comprimento midi super chique. A blusa tem esse nó aqui. Tem essa abertura também. Atrás, gente, ela é assim, ó. Tá vendo? Ai, gente, lindíssima. Lindíssima. Amei o look. É aquilo, né, gente? O look da Rica é isso aqui. Elegante e bonita. Nesse look aqui, o verão chegou com tudo, né, gente? Olhem só que bonita essa proposta desse vestido. Amei, gente. Amei. Ele tem essa manga bufante que eu adoro. Acho que deixa o look super feminino. Dá pra usar ele assim, ombro a ombro. Ou dá pra usar o ombro normal, tá vendo? Eu prefiro o ombro a ombro, que eu acho que o look fica mais feminino, sabe? Então, mais romântico também. Pois é. Daí, gente, comprimento midi. Eu amei a cor dele. Na lateral aqui, ele tem essa abertura na cintura. E na cintura também ele tem elástico, tá? Esse daqui, o caimento dele ficou perfeito no meu corpo. Amei essas listras, né? Listra é uma estampa assim que nunca sai de moda. Dá sempre pra gente estar usando. Então, eu gosto de investir em peças assim. E na parte da frente, na de trás, gente, ele fica assim. Modelou bem o corpo, mas não ficou apertado, sabe? Eu amei essa peça. Mais um look aqui, gente. O que que é essa calça? E o que que é essa camisa? A camisa, misericórdia. Linda demais, minha gente. Amei a camisa. Ela é toda vazada. Ela tem uns bordados que fica vazado, tá vendo? Daí, dá pra ver a pele, ó. E aqui na frente, dá pra ver também, né? O sutiã, porque ela não é forrada. Eu achei a cor dela muito bonita. Esse azul, bem escuro, sabe? E camisa é aquilo, gente. É uma peça pra se ter no guarda-roupa, porque sempre a gente vai estar usando. É também uma peça que nunca sai de moda. E eu gosto de usar a mais abertinha, assim. Agora, essa calça, gente. Olha só a lavagem dessa calça. Eu tô apaixonada, obcecada por calça wide leg. O caimento dela fica perfeito. Ela tem essas taxas aqui na lateral, tá vendo? Aqui nos bolsos também, ela vai ter essas taxas dos dois lados, tá, gente? Ela vai ter as taxas. O comprimento dela ficou ótimo. Cintura alta. E, gente, na minha opinião, esse aqui ficou perfeito, tá? Eu amo essa modelagem wide leg. Deixa a gente com cara de rica. A gente não tem nada, né, gente? Não tem nem um milhão. Mas deixa a gente com cara de rica, sim. Atrás ela tem bolsos e ela vestiu muito bem. Uma peça, assim, super confortável. E eu gostei dessa lavagem, desse diz mais escuro, tipo despojado, sabe? Daí eu joguei a blusa azul pra fechar um pouco o look e não ficar tão despojado. Gente, olhem só esse vestidinho. Ai, eu amei isso aqui, meninas. Amei. Pra aquele dia de muito calor, sabe? Você quer ficar mais fresquinha? Põe uma peça dessa que te deixa, né, com o corpo mais fresco e também te deixa arrumada. A alcinha é bem fina. Eu amo esse tom de verde, gente. Eu acho que super combina com o tom da minha pele, né, morena. Comprimento mais curto, mas ele não fica muito curto. Ele faz o desenho do seu, mas mais embaixo ele abre, tá vendo, gente? Não fica aquela peça apertada. Pois é, assim eu acho mais bonito, né? Eu também gostei demais como é nas costas, tá vendo? As costas ficam um pouco de fora. E fica muito bonito esse detalhe aí da alça. E aí, gente? O que vocês estão achando aqui desses looks? Já quero todos vocês comentando aqui. Qual look vocês mais gostaram, tá? Comenta aqui. E os calçados e bolsas também. Qual vocês mais gostaram? Eu quis, é, colocar um pouco de tudo aqui nesse vídeo. Comenta aqui se vocês gostaram, tá? Deu ter mostrado, assim, um pouco de tudo. Comenta aqui. E esse vestido, gente, tá perfeito. Eu amei. Agora, gente, será que eu gosto de verde? Eu amo a cor verde, gente. E esse conjunto aqui. Meu Deus, tá muito bonito. Eu amei esse top, né? Essa blusinha aqui. Na verdade, tomara que caia, né? Gostei dessa pegada mais a falhataria dele. A calça também é muito bonita. Só que a calça, gente, ela fica transparente, tá? Ela fica bem transparente. O topperzinho até que não fica, não, tá? Ele tem esse detalhe aqui na frente. Tem os botões. Muito bonito. Aqui no desenho do seu fica muito bonito. A calça, o coso dela é assim. Aqui não tem zíper na frente. É só o desenho, tá? Mas não tem o zíper. E tem esse bolso, né? Pantalona, chique, mulher arrumada. Só que ela fica um pouco transparente. E não é legal, né? A roupa fica transparente. E na trás, gente, ela também tem esse elástico que me incomoda. Tá vendo? A minha bunda não fica bonita com isso aqui, não. Mas pra quem gosta, é uma boa opção. E aí, meninas? O que vocês acharam desse nosso vídeo aqui? Comenta muito aqui que eu quero saber. E trago mais pra vocês, tá? De outras lojas. Comenta aqui em qual loja vocês querem um provador. Que eu vou lá e vou gravar pra vocês. Se inscreva no nosso canal pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Beijo no coração de vocês. E fiquem com Deus. deus. Tchau, tchau.